Mais histórias do Pedro Malazarte, Paulo Udi. Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou contar uma história de quando eu era criança em Belo Horizonte. A nossa mãe nos levava num dentista que chamava Zé Eustáquio e era lá no Pirulito, no centro de Belo Horizonte. E a minha mãe pegava um táxi no Gajau e a gente descia no centro, fazia o que tinha que fazer no dentista, depois fazia alguma coisa que ela tinha que fazer na cidade e depois a gente voltava para casa. Nessa ocasião, nesse dia, era o meu dia de ir ao dentista. E a minha mãe mandou eu me arrumar, tomar banho, escovar os dentes e vamos para o dentista. Fomos no dentista, o Zé Eustáquio... Eu morria de medo de dentista, mas o Zé Eustáquio sabia lidar com criança. E adulava, agradava e a gente acabava fazendo, deixando ele fazer o que tinha que fazer. Quando nós saímos, a minha mãe foi em alguma loja no centro para pegar alguma coisa que ela estava precisando. e, de repente, ela passa perto de uma, eu acho que uma padaria ou uma balaria, não sei como é que chama isso, baleria. Sei lá, um lugar que vendia muitas coisas gostosas. E eu cismei que eu queria alguns doces. Aqueles olhos grandes, de criança gulosa, porque eu sempre fui guloso. E falei, mamãe, me dá pelo menos umas balas, um chocolate. Ela falou, meu filho, eu já te ensinei. Se eu der para você, eu tenho que levar para os outros sete filhos. Então, vamos esperar o fim de semana, que vocês ganham o dinheirinho do papai, aí cada um compra o que quer. Eu falei, não, mamãe, não vou contar para ninguém. Por favor, me dê. Ela, não, meu filho, não posso. Minha mãe era muito correta. E muito justa, né? Eu achava que ela devia ser menos para mim. Olha que safado. E aí, quando eu vi que eu cansei de insistir e a minha mãe não ia me dar bala, eu comecei a gritar na rua fortemente. Socorro! Essa mulher está me roubando. Socorro! Ela não é minha mãe. E foi correndo gente, querendo me tirar dela. Ela enfiou no primeiro táxi que ela achou e nós fomos parar no Grajau e eu fui apanhando no táxi o tempo inteiro. Gente, eu era uma criança tentada, mas fiz o meu comercial. No fim da sua vida, ela dizia para mim, meu filho, você foi o filho que mais me deu trabalho, mas foi o que mais me fez rir. Depois tem mais, tá? Bom dia, amo vocês. Bom dia, vida. Bom dia, Deus. Bom dia, tudo que respira. Beijos.